Música Viajando pelo mundo, sim, na verdade mais particularmente pela Europa, eu comecei a perceber que lá, que a gente tem como referência de cidades utópicas para uso de bicicleta e tal, que eu admiro muito, até defendo muita gente trazer essas políticas para cá, mas também tem um lado B, que por ser tão comum, as bicicletas às vezes são abandonadas pela rua, que é uma coisa que a gente não vê no Brasil, porque aqui a bicicleta velha é reutilizada por alguém, então ela sempre pode ser reformada e reutilizada por alguém, e lá o custo dela é tão baixo que ela acaba virando um bejeto, um lixo nas ruas, as pessoas meio que ignoram isso, mas eu quis, ao mesmo tempo de fazer uma reflexão, então eu vi meio que uma poesia nisso, nessas bicicletas meio que mortas, tem uma bicicleta numa árvore, e a árvore meio que cresceu na bicicleta, então a árvore meio que engolina a própria bicicleta, então a vida engolina a morte, alguma coisa assim, para mim ela tem um simbolismo meio forte, eu acho que qualquer coisa que movimenta o tema bicicleta, que se faz pensar, que se faz falar de bicicleta, eu acho que ela pode servir sim como um incentivo, a minha exposição mostra o lado da morte das bicicletas, mas mostra uma realidade que não é a nossa, então talvez até motive mais as pessoas a pensar, pô, eu tenho uma bicicleta morta lá em casa, talvez eu possa utilizar ela, então assim, eu acho que qualquer coisa que, sabe, seja um documentário sobre bicicleta, um filme, uma marca de roupa, que queira fazer algo sobre o tema, eu acho que qualquer coisa que movimente o meio assim, pode servir sim de motivador para incentivar mais esse uso e tal. Eu acho que Belo Horizonte está vivendo um cenário super interessante no meio ciclístico, a gente tem várias pessoas superativas, a princípio tem aquele mito de que Belo Horizonte não é uma cidade pedalável, que eu acho que é puramente um mito assim. Uma coisa que eu mais escuto, na verdade, mais até do que a questão dos morros, o pessoal fala assim, ah, eu tenho medo de comprar uma bicicleta e nunca usar, então é um investimento alto, e realmente bicicleta no Brasil não é uma coisa barata, acho até por isso que a gente não tem bicicleta largada pela rua assim, mas o que eu falo assim, eu não conheço ninguém que tem uma bicicleta e se arrependeu, né, tem até aquela frase que eles brincam, você não pode comprar felicidade, mas você pode comprar uma bicicleta, e assim, eu acredito que eu sou muito defensor assim, do uso da bicicleta e tal, parece que as pessoas que eu falo o seguinte, tem vários grupos, e se aproximando desses grupos, a motivação vem de forma natural, assim, é quase que de forma espontânea.